Abertura Parece que o dinheiro está guardado em servidores isolados no Banco da Inglaterra. A única forma de acessar é pessoalmente. Por acaso você está dizendo que precisamos roubar o Banco da Inglaterra? Exato. Se é para roubar um banco, que seja logo um dos mais famosos e fortificados que existe. É isso que eu sempre digo. Na verdade, essa é a primeira vez que eu digo isso. Todas as unidades, achamos a suspeita. Central na escuta, drones estão a caminho da suspeita. Modo de combate ativado. Modo de combate ativaguardar. Eu precisarei passá-lo por algumas contas clonadas para não conseguirem rastreá-lo. Depois disso, você pode fazer o que quiser com ele. Devolver para as vítimas, doar para a caridade, jogar tudo numa banheira e ficar rolando nele e cantarolando lá, 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 lá. Vamos ficar com o primeiro, está bem? É bom manter as coisas simples quando se vai tentar o roubo a banco mais audacioso do século. Tudo pode acontecer aqui. Vai para o chão. Vai para o chão. Escondida, mas presente. Pronto, no chão. Mas só pode ser brincadeira. Cheguei na sala do servidor. Você pode usar um desses terminais para acessar o servidor isolado. Ainda mando bem. Ah, mas que merda! Missão cumprida. Missão cumprida. Indo para a cobertura. A suspeita está atirando. Preciso de uma mão aqui. A suspeita foi atingida. A suspeita foi atingida. Sempre bom trocar de aparência. Sempre bom trocar de aparência. E tem a sua mão aqui. A suspeita foi atingida. Vamos lá. Entrei. E eles sabem, isso vai ficar complicado. Vigie em um perímetro. Vamos lá. Transferência em andamento. Preciso de mais tempo. Merda! Onde foi parar? Eu prefiro que não te mataram. Tô levando fundo! Me protegendo! Estamos quase na metade da transferência. Continue firme. Levando o tiro! Suspeita atirando! Estou cobrindo aqui. Trago! Quase lá. Tente sobreviver só mais um pouco. Transferência concluída. Bom, essa é a nossa deixa pra sair. Já chega desse lugar. Eu consegui redirecionar aqueles recursos para os nossos cofres. Nunca se sabe quando podemos precisar. Devo confessar que isso foi muito emocionante. É, sua adrenalina estava mais alta do que a de um paraquedista viciado em pó. Acredito que chamam isso de euforia de apostador. Não é a aposta que me empolga, Bagley. É vencer. E saber que enganamos os Kellys é muito bom também. Eu falei pra ele que estava na cozinha. Na cozinha!